Agora aqui, passou a dor, na rua a luz da cidade ilumina nosso louco amor. Escute o que eu tenho para lhe dizer, porque tudo não faço para você. Eu sei o que eu quero e eu sei o que eu faço, e se me amarrarem eu vou em desfaço com o seu braço. Pois, como ele já dizia, a palavra é toda minha. Polição do coração, não quero um pouco de ar, mas tudo que eu faço é para você enxergar. Por isso que você não entende quando eu me desamarro, e sigo nessa estrada de barro. Ninguém, ninguém me segura não, 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 não. Eu vou pra lá. Eu não vou pra lá. Eu volto pra cá. Eu ando pro lado, eu ando bem rápido, bem devagar. Eu falo o que eu penso, não tô nem aí. O que você acha, vai, vai ser feliz. Polição do coração, eu quero um pouco de ar, e tudo que eu faço é para você enxergar. Você não quer nem ver, você não quer nem escutar. Eu vou pra lá. Eu vou pra lá. Eu vou pra lá. Polição, mulher, barriga, pulso sempre na contramão. O beijo, a flor, o verbo, o carrasco, a dor, o pulso, a floresta, todo mês, cachaça, lua, sol, sol, sol. A terra tem amor, o mar tem o seu calor, antigo, novo, tudo tosco, tudo velho, tudo de novo. É, eu procure nunca acho, eu quero ver, quero o seu telefone. Tomar covete, ver poesia, ver pro sertão. Pegar vento, costurar a sua bocadão. E os gestos que estou ouvindo o som, o medo que Deus me leva é TV. Produção, produção, produção aos sonhos. Eu vou pra lá. Vou pra lá. Quando a Deus vem nos acompanhar, sem perdão não há como aprender a errar. Meu amor, vem me abandonar. Já foi assim, mares do sul, entre jogos de luz, beleza sem dor. A vida sexual dos selvagens. Nosso louco amor. Agora aguenta coração. Já que inventou essa paixão. Você prometeu. Não foi igual ao que você me deu. Era mentira o que você jurou. Mas não faz mal. Eu aprendi que não se deve crer. Em tudo aquilo que alguém nos diz. É nóis. Sensacional. Vou vivendo os dois dias de glória. E o passado ainda não me encerrou. Se foi minha culpa, então me desculpa. Minha alma já nasceu pagando. Onde foi ontem, hoje é hoje. E amanhã, eu me preocupo amanhã. A gente tem um abraço. blast time. Abertura Nem parece o mesmo Tá ficando pirado Onde você encosta, dá curto Você passa e o mundo desaba E pra piorar, nada mais tá certo Pra complicar, você faz promessas E pra te arrasar, até o papa te esquece Declare guerra, que finge te amar Declare guerra A vida anda ruim na aldeia Chega de passar A mão na cabeça De que te sacanear